Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Guilherme Procópio, estamos hoje com mais um unboxing para o canal GT Online. Hoje nós vamos fazer o unboxing do Moto Z2 Play, pessoal. Esse smartphone que é a evolução do Moto Z Play, que foi muito bem vendido, muito bem aceito pelos brasileiros no ano de 2016. Esse aparelho não é uma grande evolução, pessoal, mas também não é uma grande evolução no preço. Já se pode encontrá-lo por cerca de R$ 1.700,00 à vista, nas redes varejistas da internet, pessoal. Então vamos lá, sem mais delongas. As explicações do aparelho estarão aí na descrição e algumas funcionalidades você pode também conferir nos vídeos do evento que nós estivemos lá. Bom, a caixinha a gente já pode perceber, uma caixinha de qualidade com tinta metálica, né, plateada, como já aqui em alto relevo a marca Motorola. Motorola, essa versão, pessoal, é a Projector Edition, que você pode projetar a tela do seu smartphone até 70 polegadas, é o que diz a marca. 64 GB, a cor é a Platinum. Tá ok? Um vermelho vibrante. Motorola, não adquire o produto se o lácte estiver violado. Tá aqui, pessoal. Então aqui algumas especificações, né. Portabilidade com o Moto Snaps. 5.5, tamanho da tela, 5 polegadas e meio. A bateria, que teve uma pequena, um pequeno downgrade, uma pequena redução de 3.500 mAh para 3.000. A câmera, que também teve um downgrade no tamanho de 16 megapixels para 12 megapixels, mas segundo a Motorola, está com mais qualidade por conta desse sistema, dessa tecnologia dual autofocus pixel e o foco a laser, pessoal. O sensor digital a gente já testou aqui no canal, tá muito rápido. Também antigamente era quadradinho, agora ele é oval, igual o Moto G5. Tem a possibilidade do sensor digital de você utilizar o sistema untouch, ou navegação em um toque. A memória interna, que era de 32 GB, agora é de 64 GB. E a memória RAM, que era de 3 GB, agora é de 4 GB. É uma melhora tímida, né, pessoal. Mas é uma melhora. E também o preço de lançamento está mais baixo, né. Do que o preço anterior, do Moto Z1. Olha só o barulhinho. Do capitalismo. Quem não gosta. Muito fino, né, pessoal. O anterior tinha 6.9 mm de espessura. Esse tem 5.9, muito fino. Continua a entrada, aqui, de 3.5 mm. Entrada tradicional de fone de ouvido. Aqui, a entrada USB tipo C. Conectores do Moto Snap. Logotipo da Motorola. A câmera, que agora está um pouquinho mais saltada, viu, pessoal. Um pouquinho mais saltada, até porque ele ficou mais fino e para encaixar melhor. Mas ele está com um aspecto mais premium, né. Sai aquele vidro. Alguns diziam que era um filme em policarbonato. Um vidro que riscava e manchava. E esse agora, entra agora, esse aço unibari. Que, ó, não fica marca de dedos. E dá um aspecto premium. Botão de liga. Texturizado. Vamos ver se consigo pegar aqui. Para você saber aonde está pegando. Bem firme, viu. Está com bateria. Volume. Também os botõezinhos bem firme. Duplo flash LED. Duas cores. Na frontal. Ó. As cores vibrantes, como já é a característica da marca. Câmera frontal de 5 megapixels. Câmera traseira de 12 megapixels. Passou de 2.0 a abertura para 1.7. O que possibilitaria tirar fotos melhores no escuro. Duplo LED. Vamos agora aqui. Colocar em português. E ver se veio realmente com o lugar 7.1. Voltando agora, pessoal. Com a possibilidade da gente avaliar essa tela Super AMOLED. Muito brilhosa. Um contraste muito bacana. Que também já era muito boa no Moto Z1 Play, né. Já configuramos o Moto Ações. Vamos ver então. Se girar, liga a câmera. Se girar novamente. Liga a câmera frontal. Você tem também a possibilidade aqui do sensor digital. Se segurar bastante. Abre. Um toque mais longo. Abre o Google Now. Um toque mais curto. Você escurece a tela. Mais curto. Você abre de novo a tela. E um toque bem rapidinho. Botão Home, pessoal. Veja que a navegação em um toque ou a touch, né. Já está acionada. Não temos aqui os botões virtuais. Para um lado, você volta. Não tem aplicativos para retornar. Para o outro, você abre o multitarefa. Com a possibilidade aqui, pessoal. De você fazer a divisão de tela. Né? Tá ok. Vamos ver aqui. Você configura o tamanho dela. Eu acho que nos Motorola você não consegue mudar o tamanho da tela. Isso já haviam me falado. Agora vamos ver, pessoal, o que vem mais nessa caixa caprichada da Motorola. Um anuais diverso. Ferramenta para abertura do slot de cartões. E agora sim, o Snap mais sofisticado, mais valioso dessa linha modular da Motorola. O Snap InstaShare Projector. Que promete muita pipoca com a família, né, pessoal? Quer dizer, a empresa disse que tem uma autonomia de uma hora. Vamos fazer os testes. Já que estamos aqui. Vou ver se eu faço um teste hoje. E já coloco aqui no final do Unbox, tá? Olha aqui. Vamos abrir ele. Olha que bonitinho. Vamos conectar para ver se fica o imã. Para ver se fica muito grosso. Já não é compatível com a divisão de tela. Já entendi. Vamos dar as permissões. E já vamos fazer o nosso teste daqui a pouquinho. Acabar de ver o que tem na caixa aqui. Não ficou muito pesado. Ficou até gostoso. Mais gostoso de segurar. Parece mais resistente. E essa curvatura aqui ajudou, viu, pessoal? Por incrível que pareça. Eu prefiro carregar algo mais pesado. Depende. Carregador Turbo Power. Já homologado pela Anatel. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Com alimentação... 5 volts 3 ampere. É o que o que charge, né? 3.0. O que a empresa promete. Com ele. 8 horas de utilização. A partir de 15 minutos. O cabo USB tipo C. Que já estamos acostumados. Tem vários aqui. E o fone de ouvido, pessoal. Vamos ver o fone de ouvido que vem. Parece que é aqueles. É para desvirginar o ouvido, né? Quem está cuidando muito aí do... Fazer um foco aqui, ó. Quem está cuidando muito aí do ouvido. Não parece ser um fone muito ruim, não. Ele é flat. E bem longo. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui as informações. Que eu acho muito difícil. Turbo Power. Acho que não dá para pegar lá. Está vendo? 5 volts 3 ampere. Pessoal, eu volto daqui a pouco. Fazer algumas fotos, né? Com o aparelho. E também... Fazer uma experiência com... Esse cara aqui. Que é a novidade do balão. Um abraço a todos. E até daqui a pouco. Obrigado por ter assistido até agora. Se gostou, curta o vídeo. Fique com Deus. Se beber, não dirije. Não use drogas. Igual o Dudu. Agora um lugar mais... Está pegando agora o ambiente mais claro. Dá para ver perfeitamente a projeção, né? E aqui também dá para mostrar para vocês o layout do Google Pixel. Abre todos os aplicativos. Olha que bacana. Vamos botar mais um pouquinho do filme aí. Para acabar o vídeo. E ver como é que fica no escuro. Então vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.